Transalpa ela honka e conforme ela sombra não dá pra escutar, motor veloz Se envolveu é pena, nós ainda na feia, na cadeia alimentar, o que sobra pra nós Zero, zero, transa, pichavão, envenenada a moto do verão, a paz bandida que elas que são, macalandrinho que do bom Aperta a cintura, vamos no pinhão, vira a direita, passou o estinal, sequência em desacrobar o forção, uau, 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 não pega não Zaquinas é o problema e quem tá de fora no atura, meu lema é da fuga, e nas piranha é picadura Zona Norte é o problema e quem tá de fora no atura, meu lema é da fuga, e nas piranha é picadura Zona Norte é o problema e quem tá de fora no atura, meu lema é da fuga, e nas piranha é picadura Zona Norte é o problema e quem tá de fora no atura, meu lema é da fuga, e nas piranha é picadura Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Transa pela roca, conforme ela assombra, não dá pra escutar, motor feroz Envolveu é P.A. na linda e nas feias, na cadeia alimentar, o que sobra pra nós Zero, zero, tronza pro chabão, envenenada a moto do verão, as morde daquelas que elas são Macalã, drink do bom, aperta a cintura, vamos no pinhão, vira a direita, passou o esquinão Se coincidência, tromba ou forção, uau, 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 não pega não Zona Norte é o problema e quem tá de fora no atura, meu lema é da fuga, e nas piranha é picadura Que o Pedro é o problema e quem tá de fora no atura, meu lema é da fuga Zaki Norte é o problema e quem tá de fora no atura, meu lema é da fuga E nas piranha é picadura, meu lema é da fuga